Eu sinto falta da sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço Mas não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo